Nós temos um Partido Socialista que está no Governo e que garante que vai cumprir os compromissos europeus e que é europeísta e respeita as regras e depois é suportado por um conjunto de partidos que não só não respeitam as regras, como discordam da existência dessas regras e, no caso do Partido Comunista Português, assumidamente discordando até da pertença à União Europeia e da pertença à área do euro. Queremos e temos o direito de saber, num banco que é público, que todos os partidos com assento no Parlamento concordam que deve manter-se público, se há problemas que justifiquem a injeção de 4 mil ou 5 mil milhões de euros, nós queremos saber quais são essas razões para podermos democraticamente discutir e para podermos ter uma palavra a dizer em tempo útil, não depois do facto consumado, para nos virem dizer que foi feito porque tinha de ser. Nós questionámos no Parlamento o Primeiro-Ministro sobre esta matéria, questionámos o Ministro das Finanças sobre esta matéria, fizemos-lo em sessões do Parlamento, no Plenário, em comissão e por escrito e o Governo recusou-se a responder. E, portanto, a única forma que é um instrumento democrático, parlamentar, de obter a informação que entendemos que é essencial para o Parlamento e para os portugueses é a Comissão Parlamentar de Inquérito. O conjunto de manobras de todo o tipo que se sucederam a este nosso anúncio é francamente extraordinário, mas extraordinário aqui com um sentido, com uma conotação claramente negativa, é muito preocupante a falta de respeito democrático que está subjacente a estas reações.